Olá a todos, meu nome é Lymar Chimendes, sou bolsista do PIPE da UFC Campus Carateus. Agora eu vou apresentar como realizar a supressão de matrícula. Primeiro você vai entrar na sua conta, posteriormente em portal do licente. Dentro da sua conta você vai na aba ensino, posteriormente em supressão de matrícula, solicitar a supressão de matrícula. É sempre importante você ler essas mensagens, pois elas dão algumas informações que são pertinentes que você deve já saber, como que a supressão só será de fato efetivada quando for confirmada pelo coordenador do curso, ou pelo CEPAC, e caso você remova alguma disciplina que tenha cor-requisitos, essa outra também será automaticamente removida. Aqui abaixo é onde você vai selecionar as matrículas que deseja suprimir, ou seja, aquelas que você deseja remover. Vamos dizer que nós queremos remover essas duas, probabilidade estatística e lógica para computação. Beleza, aqui você pode cancelar, ou você pode solicitar a supressão, aí você vai continuar para a próxima página. Aqui nessa parte ainda não está confirmada. Caso você queira confirmar a solicitação de supressão dessas duas, você vai confirmar a supressão. Porém, caso você queja, vamos dizer que você desista de lógica para a computação e você não deseja mais retirar, você volta e desmarca ela. Aí você vai novamente para a frente. Agora que nós temos probabilidade estatística, agora de fato que eu tenho certeza que eu quero cancelar ela, eu vou em confirmar a solicitação. Aqui vocês podem ver que foi aparecer uma mensagem de sucesso, né? E você também pode imprimir o comprovante de solicitação. Caso você deseje guardar para uma futura comprovação, algo do tipo. Porém, aqui vamos voltar para o menu principal. Vamos ver se de fato foi solicitado, né? Caso você vá de novo em solicitar a supressão, você vai observar o seguinte, que a disciplina de probabilidade estatística já foi solicitada, ou seja, como ela já foi solicitada, você não pode mais solicitar ela. Contudo, caso você deseje, né, trancar mais alguma, no caso, suprimir, você pode selecionar e solicitar a supressão de mais disciplina. Porém, aqui no meu caso, eu não quero. Vamos voltar para o menu inicial. Aqui vamos voltar, vamos exibir o andamento da solicitação. Exibir o andamento da solicitação. Aqui você vai ver a seguinte informação. Essa operação você visualizará a solicitação de supressão realizada, ou seja, você pode acompanhar e essa solicitação de supressão só será confirmada de fato quando ela for confirmada pela coordenação ou pelo CEPAC. Mas vamos dizer o seguinte, de fato eu desisti, eu não quero mais essa solicitação de supressão, você pode cancelar. cancelar. No caso, bem que é nesse ícone de menos, cancelar a solicitação de supressão. Vamos clicar nele, né. Aqui nesse caso eu não vou cancelar, porém, caso você quisesse de fato cancelar, você apertaria em cancelar a solicitação e essa solicitação não iria mais para a coordenação avaliar, ou seja, você não precisaria mais, ela não seria mais suprimida. Como eu não quero cancelar, eu vou simplesmente voltar. E aqui o status ainda está com solicitado, porém, caso eu cancele ela naquele confirmando, o status vai mudar para cancelado. Bom, basicamente o processo de solicitação de supressão de matrícula é esse. É um procedimento bem simples. Por hoje é só e agradeço pela atenção.